O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que garante o pagamento mínimo de R$ 400 às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil ainda no mês de dezembro. O texto cria o chamado benefício extraordinário e foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. 14 milhões e 500 mil famílias contempladas pelo Auxílio Brasil vão receber o novo valor a partir desta sexta-feira, dia 10, quando inicia o calendário de pagamentos deste mês. A medida vem antes do governo conseguir a aprovação integral da PEC dos Precatórios, que altera a regra de cálculo do teto de gastos. A proposta foi aprovada na Câmara, mas sofreu alterações no Senado, o que exige nova apreciação do texto pelos deputados. Segundo um levantamento do jornal Estado de São Paulo, ao menos 3,4 milhões de famílias não vão receber o Auxílio Brasil em dezembro. Sem a promulgação da PEC, o governo poderá pagar apenas o benefício mínimo de R$ 400 para as 14,5 milhões de famílias que já receberam o Auxílio Brasil em novembro e que eram beneficiárias do Bolsa Família antes da pandemia. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.